Tenta o Flamengo, bola cabeceada pro meio, Reini! GOOOOOOOL! É do Flamengo! É do Flamengo sem muita palhaça, vai tomar no caca! GOOOOOOOL! 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 RICO! GOOOOOOOL! Esse manto é de peso, é de muita tradição! Quero te ver em primeiro, vai com o seu nome, Mengo! Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo! Boca, cara, só tem, sangue, joio, que sempre com amor! GOOOOOOOL! 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 Atropelando mais um Quando o Flamengo joga a casa cheia Arquivancada e sem meia É o gigante Flamengo Atropelando mais um Flamengo! 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 Uma vez, uma vez, uma vez Dentro do Flamengo Bola cabeceada pro meio, Reini Gol! É do Flamengo Segue o líder, segue o líder, segue o líder Daí da frente que nós tá passando É do Flamengo, cê muita palhaça, mas tô na nuca Passamos! Esse manto é de peso, é de muita tradição Dois contra um, pode ser mandante do Flamengo Quero te ver em primeiro, vai pra cima mil menores O inimigo partiu, Gabigão tá pedindo, Gabigão tá pedindo Bota a raça de incêndio, que sempre ficou amor Bateu! Arumão! Arumão! Quando o Flamengo joga a casa cheia Arte bancada e sem meia É o gigante Flamengo atropelando mais um Quando o Flamengo joga a casa cheia Arte bancada e sem meia É o gigante Flamengo atropelando mais um Alte bancada e sem meia Tenta o Flamengo Bola cabeceada pro meio Reini GOOOOOOOL É do Flamengo Segue o líder Segue o líder Segue o líder Tais a frente que nós tá passando Tais a frente que nós tá passando Tais a frente que nós tá passando É o Flamengo sem muita palhaça Tais a frente que nós tá passando 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 O que é isso?